Hoje vamos falar de uma coisa boa, vamos falar de trabalho em casa. Em um dos vídeos anteriores eu disse que estava iniciando uma nova fase onde estou trabalhando para uma empresa europeia, mas daqui do Brasil, daqui da minha casa. Há muito tempo que eu já tinha essa vontade e há mais ou menos dois anos eu venho tentando fazer com que isso se torne uma realidade. Tudo isso começou quando há alguns anos atrás eu li um livro de um dos autores que eu mais gosto, chama Jason Fryad. O livro dele falava exatamente sobre isso, chamava Remote, sobre trabalho remoto. Foi esse livro que abriu minha cabeça mostrando um futuro lindo de trabalho remoto. E eu pensei, é nesse futuro que eu quero viver. Foi lendo o livro do Jason que eu entendi que eu não precisava ir para um escritório para trabalhar. E o mais importante, eu não precisava estar num escritório para ganhar dinheiro. Eu entendi também que todo esse lance de trabalhar com todo mundo reunido embaixo do mesmo teto é uma herança da revolução industrial que aconteceu na virada do século XIX. Então eu estava querendo muito fazer com que isso acontecesse e aí eu criei uma teoria onde eu iria quebrar o tempo e o espaço do meu trabalho. Ou seja, eu poderia trabalhar em qualquer lugar e em qualquer fuso horário. Eu só precisava cumprir todos os meus prazos, as minhas obrigações e os meus compromissos do trabalho. Mas nesse momento da minha vida, nem todo mundo pensava desse jeito que eu estava pensando. E principalmente quem pagava o meu salário. Trabalhar em casa não tem uma boa imagem nesses ambientes corporativos. É só você ir no Google agora e procurar. Trabalhando de casa ou em inglês, melhor ainda, work from home. Você vai ver imagens bizarras de pessoas trabalhando na cama, trabalhando no sofá, trabalhando com crianças, 3, 4 crianças no colo, trabalhando de pijama. Não que eu não trabalhe de pijama em alguns momentos. Mas trabalhar remoto existe muitos benefícios. Trabalhar de casa existe muitos benefícios. E quais são esses benefícios? Eu comecei a pesquisar muito sobre isso pra entender um pouco do cenário geral que existia disso no mundo e no Brasil também, porque eu sou brasileiro, pra encontrar uma maneira de falar com o meu chefe na época e negociar com ele uma possibilidade de eu trabalhar de casa. Eu assisti várias palestras e li muita coisa na internet sobre isso pra me munir de informações e conseguir falar com ele sobre isso. Na época, 98% do meu trabalho era feito na internet. Seja por aplicativos online, e-mail, documentação online, entrega do meu trabalho era online. Então, tipo, eu sou programador e desenvolvedor. Então, sempre as minhas entregas eram colocar um servidor no ar, colocar um site no ar, colocar um aplicativo no ar. E os outros 2% se resumia a reuniões e interações sociais que existiam no escritório que poderia facilmente ser movida para a internet. O tempo médio das pessoas em São Paulo que se deslocam de casa até o trabalho é de 57 minutos. 57 minutos! Isso quer dizer que as pessoas demoram 2 horas por dia pra se deslocar de casa pro trabalho e do trabalho pra casa. Em 2 dias são 4 horas, em 4 dias são 8 horas. Então, em 1 semana, você perdeu 1 dia de trabalho só se deslocando de casa para o trabalho, do trabalho pra casa. Mas, na época, esse argumento pra mim não era válido porque eu trabalhava a 2km de casa. Então, eu demorava alguns minutos, cerca de 20 minutos andando pra chegar no trabalho. Mas, você consegue imaginar um deslocamento pro trabalho de 30 segundos? Outro argumento que eu encontrei foi que as empresas que apoiam o trabalho remoto diminuem drasticamente os seus custos de infraestrutura. Ou seja, aluguel, conta de luz, conta de água, comida, computador, rede... Todas essas coisas de infraestrutura de escritório, a empresa reduz o custo. Já que os funcionários não vão estar lá ou vão estar em menos número lá. Mas, nessa época, a empresa que eu trabalhava estava alugando um outro escritório. Investindo em reforma no que eu já trabalhava. Claramente, era um movimento pra quem não estava preocupado em reduzir custos de infraestrutura. Então, eu também não podia usar esse argumento pra falar quão era bom trabalhar de casa. Outras coisas também eram muito mais benefícios pra mim do que pra empresa. Por exemplo, eu ser dono do meu próprio tempo, eu conseguir organizar os meus prazos e os meus tempos da melhor maneira pra mim, claro, e também pra empresa. E, claro, também pras necessidades da empresa. Mas, onde eu conseguisse trabalhar no melhor lugar e no melhor horário pra mim, pra eu ser mais produtivo e entregar mais pra empresa. Imagina que você pode ser o dono do seu tempo e organizar o seu trabalho no melhor horário, no melhor momento do dia, não tendo que ficar preso a um horário de estar no escritório. É entrar e sair do escritório. Mas, resumindo, eu tentei na época, mas não consegui pleitear o meu trabalho em casa na época, nesse emprego que eu estava trabalhando. Em uma das palestras que eu assisti, era uma palestra de um professor de Stanford. Ele estava mostrando a pesquisa que ele fez na maior agência de turismo da China. Foi um experimento de trabalho remoto, onde ele aplicou nessa empresa que era gigantesca. Centenas de pessoas trabalhando em cubículos. Na pesquisa dele, ele conseguiu concluir que, entre as pessoas que trabalhavam em casa, aumentava sua produtividade em 13%. 13% de aumento de produtividade só de não precisar ir pro escritório. Isso envolve vários aspectos não muito claros, como você não precisa se deslocar de um lado pro outro, você tem mais tempo pra trabalhar, você trabalha num ambiente mais sossegado, e não onde tem centenas de pessoas em cubículos atrás de você, em volta de você. Você não tem aquela chatice, aquela barulheira de escritório, onde alguém tá te cutucando, ou uma barulheira, ou uma reunião de outras coisas. Foi muito difícil ele achar qual foi o fator que aumentou essa produtividade, mas aumentou 13% na produtividade das pessoas que trabalhavam em casa. Outra coisa, a taxa de demissão caiu 50% das pessoas que trabalhavam de casa. Ou seja, as pessoas deixaram de pedir demissão porque estavam trabalhando em casa. E, de novo, era muito difícil dizer o porquê que caiu essa taxa de demissão, mas as pessoas pararam de pedir demissão simplesmente pelo fato que elas estavam trabalhando de casa. Isso significa pra empresa, economia de recrutamento, economia em divulgar vagas, economia em tempo de RH pra gerenciar demissão e novas contratações. São vários aspectos que isso simboliza. Depois de 36 semanas de experimento nessa agência de turismo lá na China, eles decidiram expandir essa oportunidade de trabalhar de casa pra empresa inteira. Até então, eles estavam fazendo num pequeno laboratório, escolheram algumas pessoas pra trabalhar de casa. Então, em 36 semanas, eles expandiram pra todo mundo. Em dois anos de trabalho remoto, a empresa aumentou em 40% a produtividade geral da empresa. Isso é aumentar lucro, aumentar entrega, aumentar venda, aumentar tudo. 40% aumentou simplesmente porque eles falaram que os funcionários poderiam trabalhar de casa. Então, existem benefícios pros dois lados, tanto pro funcionário quanto pras empresas. Mas aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer pra mudar minha realidade. O que eu poderia fazer pra conseguir trabalhar de casa. Então, em uma outra palestra, onde tem um jornalista da Forbes, ele fala sobre três aspectos que a gente precisa começar a pensar e transformar na nossa sociedade pra que o trabalho remoto vire realidade pra mais pessoas. Primeiro, os indivíduos. O que a gente precisa fazer pra que esses indivíduos sejam atrativos para trabalhos remotos? Ou que essas pessoas tenham habilidades necessárias pra trabalho remoto? O que a gente precisa fazer? Segundo, são as empresas. O que as empresas precisam fazer pra se transformar em empresas, vamos dizer, abertas a trabalho remoto? Quais ferramentas a gente precisa? Quais processos a gente precisa? Quais são as coisas certas e as erradas a se fazer dentro de escritório ou de trabalho remoto? E por último, em terceiro lugar, são os governos. Como que a gente pode fazer pra que os governos criem legislações pra regularizar e legalizar o trabalho remoto? Ou como que os governos podem fazer pra incentivar tanto empresas quanto funcionários a entrarem numa jornada de trabalho de casa? Então, reunido de todas essas palestras e livros e pesquisas que eu fiz, eu montei um plano pra viabilizar esse meu sonho de trabalhar de casa. Já que o meu trabalho atual não aceitava essa coisa de trabalhar remoto, trabalhar de casa, eu precisava então de trocar de trabalho, trocar de empresa. Então eu comecei a procurar empresas que já tivessem essa cultura de trabalho remoto. Outro ponto muito importante é, eu precisava desenvolver as minhas habilidades e as minhas qualidades como um funcionário remoto. Isso quer dizer, as empresas que já trabalhavam com pessoas remotas precisavam ver em mim uma boa oportunidade de me contratar. Ainda naquela palestra do cara da Forbes, ele falava de três principais habilidades que os indivíduos precisam pra se tornar atrativo pra esse mercado de trabalho remoto. Elas são organização, comunicação e processos. Ou seja, já que você não vai ter um chefe ou alguém organizando o escritório e as coisas, você precisa ter técnicas de organização do seu ambiente de trabalho, técnicas de organização do seu tempo, técnicas de organização do seu próprio trabalho pra que você conclua o seu trabalho sem ter que precisar de alguém dizendo o que você faz, o que você não faz, como fazer, organiza isso, organiza aquilo. A comunicação pra mim é um dos principais skills de quem quer trabalhar remoto. Você precisa se comunicar muito bem, você precisa entender muito bem as pessoas. Essa comunicação é muito complexa, já que vocês estão sempre a um Skype de distância ou uma ligação de distância. Você precisa saber muito bem falar e escutar e resolver qualquer problema usando telecomunicações. E por último são processos. Você precisa entender muito bem de processos de trabalho remoto ou de processos dessas empresas pra que você consiga se enquadrar muito bem no perfil de trabalho remoto. Muitas dessas empresas estão trabalhando com metodologias ágeis, estão trabalhando com scrum, estão trabalhando com ferramentas de processos remotos tipo gira, trelo, slack, todas essas coisas. Então eu precisava manjar de tudo desses processos de trabalho remoto. Comecei então a estudar e me desenvolver em todas essas três áreas principalmente. Mas a que eu mais gastei energia foi principalmente na comunicação. Eu sei que eu já sou um cara comunicativo e eu sei me expressar muito bem usando as palavras. Mas como a maioria das empresas que já estavam nessa cultura de trabalho remoto eram estrangeiras, ou seja, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, eu precisava saber me comunicar tão bem em inglês também. Então eu precisava me comunicar o melhor jeito possível pra conseguir passar numa entrevista e trabalhar no dia a dia, entendeu? Eu assisti muitos vídeos, assisti muitas palestras, assisti muitos vlogs de pessoas que já trabalhavam remotamente pra me preparar pra esse momento de dar um passo diferente na minha carreira. Comecei a me inscrever a rodo em todas as oportunidades de trabalho remoto que se encaixavam, que chegavam perto do que eu já era, entendeu? Muitas delas nunca me responderam, muitas delas agradeceram por eu ter me inscrito, mas eu não era exatamente o perfil da pessoa que eles estavam procurando. Outras eu consegui fazer várias entrevistas. Na grande maioria das entrevistas eu fui escorraçado. seja pelo meu inglês, que estava mais ou menos na época, seja porque eu não tinha habilidade técnica o suficiente pra me enquadrar naquela vaga, ou até mesmo porque eu não era exatamente o perfil que eles estavam procurando e a entrevista não rolou muito bem, entendeu? Até que chegou o dia que tudo deu certo. Eu falei muito bem inglês, fui muito bem nos testes técnicos, Eu até consegui barganhar a proposta que eles fizeram de salário, então eu consegui negociar um salário que eu achava melhor pra mim naquele momento. E uma empresa europeia decidiu me contratar, e essa foi a história desse vídeo aqui de Praga que eu contei. E é claro que eu fiquei muito feliz, saímos pra comemorar, jantamos e tudo, e fomos pra Praga, cara. A gente foi pra Praga por causa dessa oportunidade. Como eu poderia trabalhar de qualquer lugar do mundo, eu poderia trabalhar até em Praga, que era onde era a empresa. Mas nem tudo é tão bom assim, como tudo na vida tem seu bônus e tem o ônus também, né? Trabalhar em casa começa a ser um pouco solitário, apesar de eu estar em contato todos os dias com pessoas de seis países, Brasil, Argentina, Honduras, República Dominicana, República Tcheca e Londres, ou Reino Unido, seis países. Eu estou em contato todos os dias com essas pessoas, mas eu trabalho sozinho aqui no meu escritório, então começa a ser meio solitário o seu trabalho. Tem aspectos bons e aspectos ruins nisso. Uma outra coisa é mais difícil você perceber o que está acontecendo na empresa, ou seja, quando você está no escritório, você vê pessoas andando, você escuta conversas e tudo mais, mas trabalhando sozinho dentro do seu escritório, dentro da sua casa, é muito difícil você perceber essas coisas acontecendo. ou seja, essas expectativas, essa mudança de expectativa, oportunidades aparecendo, novos clientes chegando, é muito difícil você perceber o que está acontecendo na empresa, sem ser por um grande comunicado, ou por um documento que você viu que alguém publicou, entendeu? Fica mais difícil. Horário de descanso e horário de trabalho começa a ficar tudo meio misturado, assim. Às vezes eu paro de trabalhar uma ou duas horas durante o dia para eu descansar, para eu assistir alguma coisa, para eu, sei lá, fazer um pão, mas ao mesmo tempo, em horários que eu deveria estar tomando café, por exemplo, teve um dia que eu comecei a trabalhar às sete horas da manhã. Me chamaram, eu respondi, e aí eu comecei a ler documentos, responder dúvidas e tudo, e era às sete horas da manhã quando eu deveria estar, sei lá, tomando café da manhã, vendo notícia na televisão. Não era o horário de eu estar trabalhando ainda. Sair de casa é outro problema, e sair de casa é para tomar um sol, para ver gente, para ver rua, para fazer alguma coisa. Já faz cinco dias que eu estou em casa e não saio, eu estou... Mas está tudo bem. E o aspecto mais direto, assim, que impacta é, as contas de casa aumentam, você vai gastar mais energia, mais água, mais comida, você acaba usando todos os recursos da sua casa, que você antigamente usava da empresa. Claro que o seu salário tem que ser compatível com isso, né? Bom, mas é isso. No geral, estou gostando muito dessa experiência. Era uma vontade que eu tinha, um sonho que eu tinha há muito tempo, e está dando tudo certo. Até agora, tudo está dando certo. Fiz esse vídeo para compartilhar toda essa minha experiência, e toda essa minha jornada em busca do trabalho remoto, e espero ter ajudado vocês aí. Não sei se vocês já pararam para pensar nessa possibilidade, não sei se vocês já sonham com isso, não sei se vocês já estão indo atrás. Compartilha comigo aí, deixa nos comentários todas as suas dúvidas que você tem, compartilha as histórias que você já viveu, deixa também suas queixas, suas reclamações, deixa tudo aí. Tudo isso ajuda muito a programar os próximos vídeos e a criar os próximos conteúdos aqui no canal. Todos os links das palestras, dos livros, dos vídeos que eu assisti, eu vou deixar aí na descrição, para que vocês também se inspirem com esses caras aí que me inspiraram a entrar nessa jornada. Não esqueça aí de deixar o seu like agora, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com alguém, com alguma amiga, algum amigo aí, que você vê que, cara, você tem esse perfil, você já é organizado, você se comunica bem, tem bons processos. Se você acha que essa pessoa já é, essa pessoa preparada para o trabalho remoto, manda o meu vídeo para ela, para ela entender um pouco mais da jornada que eu passei. Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo e tchau!